Uuuuh! Olha essa pele, Brasil. Aprovadíssimo. Dois minutos, gente. Eu tenho um produto aqui que nem Dona Rihanna teve coragem de falar com vocês. Porque eu acho que ele é tão bonito que ela não queria que esgotasse. Ah, louca. Eu não tô ouvindo ninguém falar desse aqui, ó. Toasted Swirl. Que ele é belíssimo, mas tipo assim, tá ninguém falando. Basicamente, ele é tipo assim, um bronzer brilhante. Eu não sei vocês, mas a maioria dos bronzers e dos contornos que eu tenho, eles são mate. Eu tenho um contato de zero produtos de bronzer brilhantes aqui. E aí, quando eu tava de bobas na Sephora, eu não sabia nem que esse produto tinha lançado. Mas, aparentemente, é lançamento. E aí, esse bronzer brilhante. Talvez seja por isso que a Rihanna só quer deixar baixo. Deixar baixo! Mas olha que coisa mais linda. Olha o tamanho do espelhão que vem. 10 barra 10 pra essa embalagem. Milhões. Como vocês podem ver, atrás de mim tá um dia bem nublado aqui em São Paulo hoje. Então, vai ser até divertido colocar um bronzer. Parecia que eu vim de Malibu. Eu vou pegar um pouquinho assim, ó. Uh, é... parece que ele é bem pigmentado. Vamos lá. O bronzer, ele é meio que aqui, né? Fazer esse movimento de três. Colocar um pouquinho no centro da testa. Dá pra ver os brilhos, né? Uh! Eu não sei se eu coloco ele como um contorno ou como um blush. Mas o brilho veio. É um brilho bem bonito, viu, galera? Vou te contar uma coisa. Eu fiquei com medo dele ser muito amarelado. Porque eu fiz o swatch, só tem, tipo assim, dourado e dourado. Olha, como ele fica bem amarelado na pele. E aí, ele tem outra opção que é mais dourado ainda. Então, eu fiquei com medo de ficar, tipo... Sei lá, geralmente coisas amarelas não ficam muito bem na minha pele. Mas, por algum motivo, isso aqui tá sendo pra mim um combo perfeito entre um blush mais alaranjado, um iluminador e um bronzer. Tá vendo que aqui desse lado do produto, ele criou um pouco mais de dimensão do que aqui. Minha cara não tá tão pálida. E aí, quando não bate a luz, ele fica meio que opaco. Quando bate a luz, ele capta de uma maneira bem bonita. Deixa eu tentar pegar um pouquinho no dedo e usar como sombra. Uh! Funciona tão bem, hein, Brasil? Não vou mentir, porque eu já consigo me imaginar usando várias vezes esse produto de várias formas diferentes. Talvez eu não colocaria, tipo, como eu fiz aqui, na mandíbula. Pra contornar, vamos dizer assim. Mas, tipo, como um blush topper. Tipo, pra colocar bem na maçã, assim, ó. Tá vendo? Bem na maçã do rosto. Tratar ele como se fosse mais como um blush iluminado, acho que faria mais sucesso. Então, ele meio que não substitui os meus produtos de contorno e bronzer em pó mate. Mas, ele entra mais como sendo um mix de blush brilhante e um pouco de bronzer, assim. Então, ele mistura mais o bronzer com o blush com o iluminador. E dá esse acabamento. Olha essa pele, Brasil. Pra mim, ele está aprovadíssimo. Em dois minutos, a minha pele está com uma corzinha iluminada. Dois minutos, gente. Eu não sei porque a Rihanna não quer que você conheça esse produto. Porque ele é simplesmente sensacional.